Ah, não. Não, não. É de chapéu, Sassá. Ah, não, doutor. Eu tiro lá o chapéu, tiro no caminho, na frente. Deixa eu ir com o meu chapéu. É que esse chapéuzinho não combina com o terno. Você podia mudar o chapéu. Ah, mas eu gosto tanto desse meu chapéuzinho, dona Gilda. Deixa ele. O chapéuzinho é a marca do Sassá. É isso mesmo. O pessoal gosta demais do meu chapéuzinho. Tá, então vamos embora que ainda tem que ver alguns detalhes do processo. Sassá, Sassá, meu amigo. Chegou a hora da verdade. Olha, um juiz é uma pessoa de muito respeito. É como se fosse um padre, sabe? Mas eu tenho certeza que você vai saber respeitá-lo e vai contar a ele toda a verdade. Deus te proteja, Sassá. Sassá, eu te desejo muita sorte e muita luz na sua cabeça. Muito obrigado. Muito obrigado. Sassá, não esquecem. Diante do juiz, tira o chapéuzinho. Ah, pronto. Isso. Ah, eu trarei boas notícias. Boas notícias. Se ele for inocentado, a imagem de herói dele cai por terra. Se ele for condenado, a imagem dele fica denegrida. De qualquer forma, eu tenho certeza que esse julgamento vai mudar a sucessão política dessa cidade. Vai dar tudo certo. Ele precisa do nosso apoio, seu Quisote. Ih, Clotilde, você tá com as mãos geladas. Tô nervosa. E tem notícias? Doce. Assim que eu te vejo. Boa sorte. Tchau. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Não tem entrevista nenhuma. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Professorinha, eu tô aqui. Sassá, vai dar tudo certo. Eu acho que você é melhor do que ninguém sabe o que vai fazer aqui hoje. Vem comigo. Eu não posso, eu tenho que ficar aqui. Mas eu vou ficar aqui torcendo por você. Eu amava como amava o pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soltasse como te contar Vai colocar o sateiro, hein? Eu não posso. Eu não posso. A sessão está aberta. O senhor tem advogado?